A cidade de Brasil Lá do Brasil Lá do Brasil Lá do Brasil Outra coisa Outra coisa Vem cá Dormené Dormen na território Vocês sabem que bitch-né Exatamente. E outra coisa, nós perdemos mais duas ilhas agora, nós perdemos mais duas ilhas. Para o retinato. Para o retinato. Governo, corta o peito. Caramba. Porque já falei para você, você só está no poder. Você pode fazer tudo, mas eu controlo. Eu que mando. Eu que mando. Hoje, 33 anos do poder, viu? Eu sabia que eles deram dois meses. Os vietnãs nem tu já sabem. Pode escolher. Tem uma bebezinha. Ela quer ganhar um minuto. Mas como que ela quer? Não é nada. Aonde? Uma. Não é nada. Não é nada. Quem é? Eu não conheço. Eu não conheço. Eu também. Um... O que é? Tchau, tchau. 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 Tchau.